Bem, enquanto parte do Brasil está embaixo de chuvas, cidades da Argentina, Uruguai e Paraguai se preparam para uma onda de calor, com temperaturas podendo chegar a 50 graus. Bem, isso é assunto para a previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta e hoje quem está com a gente é Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. O Brasil também pode sentir esses efeitos? Oi Lu, boa noite para você, boa noite a todos. Sim, estados do sul do Brasil devem sentir isso já nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o aviso de perigo para 216 municípios do Rio Grande do Sul em razão da onda de calor. Esse mapa aqui da América do Sul ilustra bem esse bloqueio atmosférico que vai acontecer em toda essa grande área vermelha. Países como Uruguai, Paraguai e Argentina vão enfrentar temperaturas extremamente quentes. No sul do Brasil, os termômetros podem ficar 10 até 15 graus acima do normal para essa época. E na Argentina, o calor já bate recordes. Fez 40 graus na capital Buenos Aires, a maior temperatura desde 1995. A cidade foi atingida por uma grande queda de energia que deixou milhares de casas sem luz. E em Porto Alegre também já esquentou bastante. Então, esse é o mapa das máximas. E amanhã chega a 35 graus na capital do Rio Grande do Sul. Até domingo deve fazer 38 graus. E toda essa região vai sofrer com temperaturas mais altas que o normal. E amanhã faz 31 em Florianópolis, 30 em Campo Grande, 31 em Cuiabá. E tem boa notícia finalmente para os mineiros. As chuvas estão perdendo força no estado. Então amanhã, inclusive, nem chove mais na região do Nordeste Mineiro. E nas outras áreas do estado, aí, pancadas mais isoladas. As chuvas agora vão ficar mais concentradas no Norte e no litoral do Nordeste do país, que são essas áreas em verde mais escuro aqui do mapa. E já tem spoiler do fim de semana aqui no Sudeste. Então já dá para adiantar se vamos ter finalmente uns dias de sol por aqui? Dá sim. Vamos ter. Vai ter calor, vai ter sol, pacote completo. O tempo fica mais aberto também no litoral do estado. Está chovendo bastante. Então amanhã e na sexta, a gente ainda vai ter bastante nuvem no céu de São Paulo. O sol consegue aparecer, só que conforme as temperaturas sobem, aí as chuvas vêm fortes, mas são pontuais. E na capital paulista, aos poucos, teremos dias mais ensolarados também. Então vamos aqui para a tabela dos próximos dias. Então amanhã a gente tem máxima de 28, na sexta-feira 30 graus e aí no sábado 31, todos os dias, com alerta para pancadas de chuva, aquelas pancadas de verão. E aí no domingão pode esperar mais calor também. Claro que tudo a gente vai confirmando, atualizando aqui na Previsão do Tempo. Boa noite para você, Alô. Obrigada, Sá, para você também, combinado e até amanhã.